Minha gente, no ano passado em Rio Preto foram registrados quase mil furtos e roubos de veículos. Muita gente estaciona o carro e quando volta, ele não está mais lá. Ou então os pertences que estavam dentro dele acabam sumindo. Mas o que fazer diante de uma situação como essa ou como evitar esse tipo de crime é o que a Joice Cremonese conta pra gente. Dona Odila sentiu na pele o desespero de estacionar o veículo e ao retornar se dar conta que foi furtada. Até duvidei que eu tivesse deixado o carro ali. Mas aí como eu estava com o meu neto, ele perguntou Vovó, você não deixou o carro aqui? Eu falei, nós deixamos. E cadê o carro? O carro não foi encontrado, mas por sorte ela tinha seguro e foi ressarcida. Nem todo mundo tem condições de ter um seguro. Mas atitudes simples podem evitar situações como essa. Já que no ano passado, 865 veículos foram furtados e outros 67 roubados em Rio Preto. Segundo o capitão da Polícia Militar, locais com grande volume de veículos estacionados costumam chamar a atenção dos bandidos, o que exige ainda mais atenção. Se atentarem a todos os acessórios, todos os itens de segurança que o veículo possui. Aliado a isso, uma cultura de segurança, verificando se realmente o seu veículo foi travado, se os vidros realmente se levantaram. Verificar sempre o estacionamento em locais de movimento, evitando locais escuros, locais ermos. Tudo isso, de uma forma agregada, contribui para a contenção desses números de furto e roubo de veículos. E não precisa andar muito para encontrar motoristas displicentes, como este, que deixou a porta de trás do veículo aberta. Segundo esta cuidadora de carros, que trabalha há quatro anos próximo a um hospital na Avenida Murchidionce, esta cena é mais comum do que se imagina. Eles deixam a janela aberta, a porta meio aberta, e às vezes esquecem de acionar o alarme, e saem andando, nem sempre a gente consegue encontrar eles. A Júlia é de Rondonópolis, no Mato Grosso, e teve o vidro da caminhonete estourado. Ela deixou o carro em frente ao hospital e acabou no prejuízo. Não tinha mais nada lá dentro. Roupa, tudo tinha levado. Notebook, notebook da empresa do meu irmão onde ele trabalha. Toalha, sim, sabe, besteira. Eles levaram tudo. Se essas situações acontecem em plena luz do dia, à noite a atenção precisa ser redobrada. De acordo com o capitão, boa parte dos roubos, principalmente de motos, acontece em semáforos, quando o veículo está parado. Então orientamos para que o condutor do veículo viu que o semáforo está longe, está fechado, que ele diminua a velocidade, evitando ele ficar parado um determinado tempo no semáforo. Então, vamos lá.